Eu vou ter que chamar sua mãe, Thiago. E eu faço questão do senhor chamar ela. Alô? Eu preciso que você compareça à escola do seu filho? Não, eu vou arrebentar esse menino. Não, velho, cadê? Cadê aquele moleque? Nossa, eu vou te arrebentar. A gente dá mucilom pra esse menino pra ele virar um merda. Eu não aguento mais. Isso aqui, ó. Isso aqui é pra fazer... Massagem na sua cara. Fica aí fazendo vídeo pra internet. Se não passar... Diana, eu vou capotar o C. Senhora. O que é? Eu só chamei você aqui para parabenizar seu filho que tirou a maior nota em matemática. Nossa, filho. Mamãe te ama. Você sabe que você é meu filho preferido, né? Mesmo que eu tenha só você, mas você é o preferido. Eu vou morar com minha avó. Gente, cinco coisas que as pessoas costumam fazer sem perceber, é? Primeira, quando olha pro teto, abre a boca. Segundo, quando sai na chuva sem guarda-chuva, abaixa a cabeça. Terceiro, quando tá no escuro, arregala o olho. Quarto, quando pega o neném no colo, já começa a chacoalhar. E quinto, confessa. Tu fez a primeira achando que era verdade, né? Para de me filmar. Para, para. Eu já falei pra você, para de me filmar, doido. Você quer ouvir uma piada? Quero. Pai, eu quero um iPhone. E ela tem dinheiro pra te comprar iPhone, menina? Tenho. Quem te falou que eu tenho? Amanda. Mas que Amanda? A sua amante do WhatsApp. Ah, você quer um dourado ou um preto? Eu quero um dourado, pai. Amor, sabe aquele bombadão, aquele musculoso do décimo andar? Eu tava com ele no elevador agora. E ele dizendo que pegou todas as mulheres do prédio. Só não pegou uma. Deve ser aquela insuportável, né? Do vigésimo andar. Dá a pipa pro garoto. Ô, tá na minha casa, é minha. Verdade. Não é a casa minha. Vou dar nada não. Por favor. Você tá velho, Guilherme. Você não tem que tomar solta a pipa não. Tem que soltar ele. Calma aí, calma aí. Como se diz na Bíblia? Pra entrar no rei do César como uma criança, pô. É, ô, dá pra ele, Guilherme. Tia, pode deixar, tia. Brigadão, brigadão. Vou comprar outro. Vou te dar, tá bom? Em algum momento da minha vida, eu parei e pensei. Eu me atraio pelo quê? Só que esse questionamento não surgiu assim do nada. Ele teve um gatilho. E eu sofro até hoje. No meu caso foi. Essa desgraçada aqui. E esse desgraçado aqui. Daí eu fiquei, puta merda. Eu me fudi. Oi, moça, tudo bem? Quanto que custa esse tênis aqui? Eu gostei dele. É que ótimo. Ele tá na promoção. Ele custa 177 mil. Ok, eu vou ali no caixa eletrônico e volto. Aceitamos cartões. Eu disse, eu vou no caixa eletrônico e já volto. Não voltarei. Amor, o que que eu comi? Só o picão. O sal, eu não tenho. Picão também não. Deixe-me beber água para estar hidratada. Que rico. Ui, o diabo. Se você tiver raspado a cabeça, você vai apanhar. Oi, mãe. Deixa eu ver o seu cabelo. Não vou, pois, infelizmente, gripaloei no dia do vosso... Por mim. Pela Jéssica. E essa é por todas as meninas. A pena, a pena ouvir quando eu, a autoridade sou eu. Sabe como é que é? A autoridade sou eu. Tá de respeito. Na sua cama. O que que é que você quer? É que eu dormi na sua cama. E aí, gatinha, tudo bem? Tudo bem. Como é seu nome? Luzinete. Luzinete? Vixe, deixa quieto, ó. Por que não gostou do meu nome, não? Não é que eu não gostei do seu nome. É porque seu nome me lembra duas contas minhas que estão atrasadas. A Luz e a Nete. Jéssica, tá tudo bem aí? Tá, amor, tá tudo bem. Tudo ótimo. Você tem certeza que tá tudo bem? Você tá fazendo uns barulhos estranhos? Barulho, mano, barulho nenhum. Jéssica, não tô acreditando. Você fez isso tudo pra não escutar teu cocô cair na água. Tô fazendo cocô. Ih, é mentira. Não, mentira. Mentira. Nossa, que quarto bagunçado, hein? Preciso dar uma arrumada. Credo, gente. Tô morta. Vai cansar pra lá. Alegria, alegria. Mas eu vou cair. Confia em mim. Regra número um. Nunca confie em ninguém. Oi, meu anjo. Você poderia dizer quantos gigas você é? Porque você tá ocupando muito espaço na minha mente. Pra lá embaixo. Vó, mulher bem resolvida tem medo de ficar sozinha? Mulher bem resolvida tem medo de ficar mal acompanhada. Às vezes eu vejo algumas gritando. Nós não queremos ser sustentados pelos homens. Eu falo pra você, amiga. Não é bem assim. Vai atrás dos nossos direitos. Não vem derrubar o que a gente já conquistou. Me vê um mamão desse aqui pra soltar o intestino, menino. Um mamãozinho, mais alguma coisa. Me vê uma banana também. Mas o banana aprende. Você só não tá querendo soltar? Não, eu quero equilibrar. Eu compro um pedacinho do mamão, dou uma bicada na banana, fica excelente. Depois é pra poder sair na rua que eu sou desarranjada, garoto. Você é evangélico? Sou. É? De qual igreja? Católica. Tá. Às vezes, a única solução por problema é esquecer que tem problema. Fico planejando mil coisas pra fazer. Aí quando eu tenho dinheiro eu compro lanche. Eu sou suave demais, mano. Mas tem gente que abusa da minha suavidade. Ai, hoje me vai ter uma saudade. Saudade da época que eu não te conhecia. Ah, para de calor. Eu sei que tu me quer. Tá de sacanagem, né? Eu queria ir até na estrada. Indo pra praia escutando o barulho da pisadinha. Indo dormir com o travesseiro. Porque com você tá impossível. E eu que cheguei à conclusão que a vida é uma escola e eu vim só pra merendar. Dá oi. Fala oi. 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 Quem que é linda? Eu. Amor, os meninos me chamaram pra mim lá no bar tomar uma cerveja. Dá. Posso ir mesmo? Pode. Tem certeza, né? Tem, daqui a pouco eu vou sair também. Por que você fica de pé na cruzada? Porque eu gosto. Ui. Primeira pergunta. Ai, 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 ai. Oi, Silvio. Primeira pergunta. Ai, 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 ai. Começa aí. O coração humano vale 450 mil reais e eu dei o meu coração de graça pra você, filha Eu quero muito aprender um... Ah, não, o que? Ah, 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 o que? Lembrei, buguei. Ah, nossa, não sei o que eu falei. Eu não sei o que aconteceu nessas milhares de segundos. Eu quebrei. Mas você tá sumido. Ai, sumi. Sumi pra dar saudade. Seus pais, sabe o que você está escondendo deles? Parece que você está escondendo alguma coisa. Vida. Oi. Cadê meus cílios, Vida? Não faço ideia. Não tá aqui dentro? Eu não sei, Vida. Deixa eu saber onde você colocou essas coisas. Cadê meus cílios, Kaique? Não sei, procura. Eu não sei. Ah, não sei. Ah, não sei. Ah, mas... Ah, mas... Legenda por Sônia Ruberti